Além das centrais de atendimento por telefone e internet, a Agência Nacional de Aviação Civil determinou que as companhias aéreas criem guichês de atendimento para que os passageiros sejam atendidos pessoalmente nos aeroportos. A ideia da ANAC é garantir os direitos de quem viaja de avião. Quem viaja de avião sabe que está sujeito a problemas, voos atrasados ou cancelados, malas que não chegam. Falta de informação, desrespeito, não dão condições, não cumprem o que a legislação exige. A última vez eu esperei muito, o voo atrasou, a saída do voo. Então eu achei isso um pouco confuso. A responsabilidade é das empresas, mas nem sempre é fácil saber onde reclamar. A nova regra da ANAC determina que os postos de atendimento devem ficar no saguão dos aeroportos, próximos à circulação dos passageiros. E o mais importante, os funcionários do posto devem ter poder de resolver o problema dos usuários. Ele tem que ter poderes para realocar o passageiro em outro voo, resolver o problema de um determinado cancelamento, prestar assistência para o passageiro devido. Antes de cada decolagem, é o momento em que o passageiro está chegando para fazer o check-in, o avião pode ter tido um cancelamento, pode estar muito atrasado, pode ter tido um overbooking, o passageiro ter sido preterido. Então é o momento em que ele tem que resolver o problema do passageiro daquele voo. E duas horas após de cada pouso, é justamente para problemas de bagagem, é um eventual problema de conexão que o passageiro vai ter. A medida vale para os aeroportos, onde as empresas transportam mais de 500 mil passageiros. As empresas têm até 28 de outubro para se adaptar. As que descumprirem serão multadas pela ANAC.